Não, não é? Cuidado, deu bem Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá Vai! Não morou Mas tem uma Fogo milhão E na canção Quando os seus amigos estão no topar Tata do pau O que se tem que fica suave Vem no avão Vem no avão Covém o cara e compre a maçã Tudo e tudo Vem no avão Meu cara e o que ela quer Meu bolso de amal Eu acho que essa de amantar O que eu quero é sempre demais Eu tenho broma na bancara Eu quero que você presente o meu maior Boa! Eu deixo o gigante Minha mente preocupa só a paz A minha coragem parece um fã Minha coragem parece um flash Olha meu carro tá sem salão Sobrio, eu vejo seu estresse Mas tudo passas dou Tudo passou... há 14h43 foi de base não tem aqui não tem aqui não tem aqui armazenamento que tá com mais amare-se vai não não Eu não adoro Fico aí com o meu salão Eu não adoro Elas me chamam de chato Eu não sei Mas eu sou o seu direito Pô do meu melhor E na canção Comer com meu... Eu não adoro Eu não adoro Comprei o meu corre Eu não adoro É bom, é bom, é bom, é bom, é bom